2022 acabou e foi um ano maluco, aconteceu muita coisa no Brasil, no mundo, talvez não tenha sido o pior dos últimos anos, né, porque a gente teve coisas muito piores acontecendo ali em 2020, por exemplo, mas em 2022 aconteceu muita coisa boa na minha vida e na vida da minha esposa e seria legal falar aqui, deixar isso registrado como, enfim, um relato mesmo, um diário. Pra começar, a gente recebeu o nosso PR esse ano, que é a residência permanente aqui no Canadá. Depois de três anos e meio tentando, a gente lá em janeiro ou fevereiro, não sei, a gente pegou o nosso PR finalmente, a gente já aplicou no 2021, mas recebeu positivo, pegou o nosso PR em 2022, um comecinho e, cara, não tem como explicar, né, uma emoção indicante, felicidade absurda de finalmente estar no Canadá definitivamente, sem ninguém poder me mandar embora daqui. Tanta luta, tanto sacrifício, tanto dinheiro, gasto e investido, não é verdade? E conseguir o PR foi mágico, assim, aliviou um caminhão nas minhas costas, nas costas da Isa e acho que o ano começou muito bem aí. E outra coisa é que a Isa tava grávida e a gente teve o nosso filho em junho, o André, que tem sido, assim, uma experiência incrível, assim, inimaginável e inexplicável. Não dá pra pôr em palavras como é bom você saber que tem uma vida ali crescendo, aprendendo e depende de você e tá aprendendo com você. Qual é incrível e, ao mesmo tempo, assustador ter essa responsabilidade. E quanto eu tô aprendendo, quanto a gente tá aprendendo como ser humano, como pais, a tudo, a fazer tudo, assim, é tudo novo. É uma... parece que a gente tá começando a nossa vida também agora. Então, quando alguém fala que muda tudo quando você é pai ou mãe, acredite, porque realmente muda tudo. E o André é incrível, seis meses ainda e, bom, a gente tá aprendendo muita coisa. Então, assim, mais uma coisa que 2022 trouxe pra gente que foi incrível. Também no começo do Dona, ali na primeira parte, eu terminei uma edição do Music Vírio bem legal, que ganhou vários prêmios também. Isso foi muito legal. Eu fiz a edição e a colorização desse Music Vírio. O resultado ficou muito bacana, foi muito bem filmado na época de pandemia e tal. Demorou pra sair, mas a gente conseguiu finalizar ele em 2022. Entrou lá pro meu IMDB também. Então, é legal ter isso no portfólio. Foi um projeto bacana de ter participado. Houveram alguns entrevistas ali no meio, alguns problemas com pessoas do grupo ali que filmou e tudo. Mas, no final das contas, é mais um projeto legal que foi reconhecido e entra pro meu portfólio. Isso é muito bom pra minha vida de editor também. Foi um ano também que a gente se mudou de New West, veio pra Abesford e descobriu que aqui não é o melhor lugar pra gente. A gente se mudou, gostou do lugar, a vista é maravilhosa. Mas, muito longe, muito, muito longe. A gente não tem muita coisa pra fazer e a gente quer voltar pra onde a gente tava ali na região ou em volta ali. Então, foi um ano de mudança, mas também um ano de um certo arrependimento de querer voltar. Mas, tudo é aprendizado, né? Vale como aprendizado e no próximo ano a gente escolhe um lugar. A gente já sabe basicamente o que a gente quer e aonde a gente quer. Então, isso é muito importante também. Às vezes acontece coisas que a gente não gosta tanto, mas serve pra ensinar a gente, de certa forma. A gente recebeu visita dos pais da Isa, que ajudaram a gente com o André quando ele nasceu. Ficaram aqui dois meses e foi muito legal, ajudaram muito a gente. Eu editei vários projetos como freelance também. Eu editei um curso, ajudei a filmar um curso. Eu editei outros vídeos aí pra clientes, pra filmagens de real estate, que é como se fosse filmar casas, né? Que estão à venda, coisa do tipo. Eu editei também, editei muita coisa. E, claro, na Later, cresci na empresa, fui promovido. Criei mais vídeos, mais ideias, filmamos um curso, fiz um monte de coisa. Então, foi um ano de crescimento no trabalho também. E eu sinto que foi um ano basicamente de se estabelecer finalmente no Canadá. Como residente permanente, como pessoa cada vez mais natural aqui, sabe? Como se fosse um canadense, né? Os costumes já estão meio que impregnados na gente. E foi um ano legal, cara. Eu acho que valeu a pena falar aqui. Acho que o principal foi o André, né? Essa maravilha aí pra nossa vida. Mas várias coisas aconteceram. Coisas não tão boas também, mas tudo foi um aprendizado, como eu falei. No fim do ano, a gente também foi pro Brasil. Então, foi um ano que, depois de quatro anos, eu consegui visitar minha mãe de novo, meu irmão, minha família. A mãe da Isa já tinha vindo aqui duas vezes, mas a gente não tinha ido pro Brasil. Então, tanto na família da Isa, ela tinha alguns parentes que ela não via. Eu também não via minha mãe, meu pai, meu irmão. Enfim, todo mundo, porque ninguém veio pra cá nesse período. Então, foi incrível. Foi um ano cheio, corrido, com muita coisa acontecendo. Mas um ano muito legal, porque a gente conseguiu realizar muita coisa que a gente queria antes. Graças à estabilidade, emprego e coisas do tipo. Mas, enfim, um ano muito legal de solidificação como residente, como pessoa, como pai agora no Canadá. E mal posso esperar pro que o próximo ano reserva pra mim, pra todos nós. E eu espero que esse vídeo sirva de incentivo pra você que também quer sair do país, ou, enfim, crescer na sua carreira, coisa do tipo. Às vezes um ano não é tão bom quanto pra gente também alguns não foram. Um outro ano vai ser muito legal e acho muito bom compartilhar isso. Poder falar pra você e deixar registrado pra mim e pra vocês. e dizer que é isso aí. 2023 tá aí. Cabe a nós escrever nossa história nele. Então, força aí. 2023, tamo junto nesse canal. Vou postar mais vídeos, mais conteúdos aqui, como esse, de conversa. Qualquer coisa que eu puder falar aqui. E servir de motivação e de conversa com vocês. Deixa nos comentários o que você quer saber. Ou, enfim, como foi o seu ano de 2022? Como será o seu ano de 2023? O que você quer fazer? Fala nos comentários aí, curte isso, se inscreve, aquela coisa toda. Te vejo no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.